As autoridades continuam em alerta na cidade de Buriti dos Lopes e as 138 famílias do povoado Coroa de São Remígio, que estavam ilhadas com cheia do rio Parnaíba, já estão recebendo assistência. Você está vendo imagens. O major Rivelino Moura, do Corpo de Bombeiros, informou que já foi iniciado o trabalho de remoção das famílias que tiveram as casas alagadas. Segundo o major, esse trabalho deve ser concluído amanhã e até agora 24 famílias já foram retiradas e alojadas em uma escola na casa de parentes. O major informou também que outras famílias estão sendo monitoradas, pois as águas estão próximas das residências. De acordo com o major Rivelino, o acesso foram feitos para que todas as famílias possam receber o atendimento necessário. Você está vendo imagens aí lá de Buriti dos Lopes. E outro município bastante afetado com as fortes chuvas é Cabeceiras do Piauí, principalmente a zona rural da cidade onde mora a maioria da população. Uma força-tarefa envolvendo vários órgãos do Estado e secretarias municipais, além da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, vem atuando na região para solucionar vários problemas ocasionados pelas chuvas. Segundo o major Sérgio Melo, que coordena as ações em Cabeceiras, parte da malha viária da zona rural que foi destruída com as chuvas já foi recuperada. Também já foi reparada a parede do açude local, chamado Lagoa de Dentro, que tinha risco de romper. E as bombas do chafariz que foram atingidas por relâmpagos também estão sendo recuperadas. O major informou que cerca de 8 mil pessoas foram afetadas com as fortes chuvas no município. Isso representa quase toda a população da cidade, estimada em 9.900 habitantes pelo IBGE. Em Campo Maior, a Lagoa do Araim atingiu sua capacidade máxima e ameaçava transbordar. Para evitar que a água invadisse casas próximas, medidas emergenciais foram tomadas. O coordenador de defesa civil do município, Edilson da Vargem, explica para a gente o que precisou ser feito. Vamos ver. Boa noite, quero relatar aqui, a Lagoa do Araim, Campo Maior, Piauí, que por trás do hospital, há 10 anos ela não enchia e nesse decorrer desse período, a população entupira o sangrador da lagoa. E agora, com as fortes chuvas que caíram em Campo Maior, a lagoa encheu, alagando aqui o bairro Cidade Nova. E tivemos que fazer aqui, abrir o curso onde passava as águas do sangrador do açude, que saia do sangrador, passando lá na lateral do hospital, dentro da regional, para cair dentro do açude grande, onde tem uma passagem por baixo da BR, que hoje a gente está fazendo toda a limpeza com as máquinas, fazendo toda a limpeza, para que a água siga o seu curso natural. Situação difícil em todo o estado. Ontem, os integrantes da Secretaria de Defesa Civil estiveram em Brasília para tratar de como o governo federal pode auxiliar todos esses municípios que estão em situação difícil no Piauí. E agora, a gente conversa ao vivo com o Cristian Souza, que tem mais informações sobre essa reunião. Cristian, boa noite para você. Boa noite, Francisco. Boa noite a todos que assistem ao Jornal Cidade Verde. Essa ajuda vem por meio de kits que começam a ser entregues a partir da próxima semana. Mas o governo do estado já afirmou que os kits começaram a ser entregues também nos 16 municípios que estão, neste momento, em situação de emergência. Eu vou conversar a partir de agora com o diretor de Defesa Civil do estado do Piauí, Vitorino Tavares. Primeiramente, boa noite. E para que esses municípios recebam esses kits, precisa-se de uma documentação. O que é necessário e onde entregar? Certo. A principal documentação é que o município esteja em situação de emergência. Para que o estado possa agir nesses municípios que estão com problema agora, tem que ser feito o decreto de emergência. Iniciando-se esse decreto de emergência pela introdução dos documentos no FID, que é o Formulado de Informação de Desastres, que é o documento inicial do processo de reconhecimento, inclusive o federal, que é feito no Ministério da Integração Nacional. Com relação a esses kits entregues pelo governo e também pelo Ministério da Integração, o que é que vem neles? Olha, ele vem composto de cestas básicas, como um todo, kit de limpeza, kit de higiene e mais, dependendo da necessidade, colchões, travesseiros, toalhas, uma série de situações que busca amenizar a situação das pessoas afetadas pelas enchentes neste momento. Nós temos aí 16 municípios ainda em situação de emergência, vimos agora há pouco que os rios baixaram os níveis, mas a situação ainda é muito preocupante. Quais os mais afetados no momento? Os mais afetados no momento estão instalados na região norte do estado, citando aí Buriti dos Lopes, Caxingó, São José do Divino, além de Luzilândia, Madeiro, Joca Marques, Miguel Alves e os municípios que foram atingidos pela situação do Açudo Bezerra, que é o que citamos aí, Barras, Cabeceiras, Batalha Esperantina, são esses municípios mais prejudicados neste momento. Previsão daqui para frente com relação aos trabalhos de ajuda a essas famílias e a esses municípios? A Defesa Civil está coordenando esse trabalho, buscando apoio em todos os sentidos, seja no governo federal, seja na sociedade civil organizada, nos bancos, enfim, nós temos uma série de parceiros neste momento, buscando arrecadação para que a gente procure atender o máximo possível a essas pessoas que tanto sofrem neste momento. Muito obrigado pelas informações. Começamos então com o diretor de Defesa Civil do estado do Piauí sobre essa ajuda aos 16 municípios que ainda estão em situação de emergência por causa das fortes chuvas que atingiram o estado. Francisco. Obrigado então pela participação ao vivo, Cristian Souza.